Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterna Amor Hoje a entrevista no Arruda foi com o meia Anderson Ceará Vamos acompanhar Pessoal, lembrando que quem não foi inscrito ainda no canal se inscreva e dê uma força aí no canal E também me seguir lá no Instagram, na descrição abaixo Olá senhora, boa tarde Eu queria que você começasse falando da importância de ter essa pré-temporada que vocês vêm tendo Quase um mês de preparação, acho que mais até Vocês vêm fazendo alguns jogos treinos, o que é que isso muda, como é que isso pode ajudar vocês para o início da temporada Boa tarde A pré-temporada é muito importante para a gente, inclusive até para mim Por ter chegado esse ano também no fim da temporada aqui Então a pré-temporada vem sendo muito importante para todos nós, até para adquirir um ritmo Esses amistosos que o treinador está pedindo está sendo bastante proveitoso para todos nós Até para chegar no dia 5 a gente está com um bom ritmo de jogo Então vem sendo uma boa pré-temporada para a gente e está ajudando todo mundo No grupo até porque chegou alguns jogadores novos, até para entrosar até todos nós Então está sendo bem proveitosa para a gente Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nisso que você falou Porque você chegou durante a disputa da Série D Se não me engano você fez 6 ou 7 jogos, não tenho certeza E agora você está começando o trabalho com o elenco, vem conhecendo todo mundo desde o início O que é que isso muda para você? Como é que isso pode te ajudar também? Então eu cheguei em uma fase um pouco até delicada até para o Santa Cruz Até por outras questões também, cheguei em uma fase difícil aqui E começar com o Santa Cruz está sendo muito bom para mim, muito bom mesmo Até para me trozar até com o clube mesmo e tal, com as pessoas de dentro do clube Até com o torcedor também Então está sendo bastante bom para mim a minha chegada na pré-temporada E eu estou conseguindo ter mais um ritmo para chegar um pouco melhor Até melhor do que quando eu terminei aqui Um pouco mais dinâmico, intenso Então está sendo bastante bom para mim E assim, você pegou agora, não só você, o pessoal do clube pegou A mudança na troca, no comando técnico Quais são as primeiras impressões que você pode passar do trabalho do professor Ranieri? O que é que você vê já de diferente em relação ao martelote? O que é que você pode falar para a gente? Cara, todo treinador tem o seu estilo próprio de jogo, de tática, de como pensar no futebol E muda muito a questão do martelote para o novo treinador Ranieri Cara, está sendo bastante, para mim, porque é totalmente um estilo diferente de jogo do martelote para ele É um cara que gosta mais da bola, gosta mais de editar o ritmo de jogo Então está sendo muito bom para mim, até para nós jogadores também Até que era do estilo de jogo do martelote, então está sendo tudo novo para a gente Eu cheguei, faltando algumas rodadas para acabar Então não tinha como dar tanta tática assim no martelote E agora, com esse início de pré-temporada com o Ranieri Dá para ver o estilo de jogo que ele quer, de como ele gosta de jogar Então está sendo bastante, como é que eu posso dizer, novo para mim E eu estou gostando muito do novo treinador Um treinador muito experiente, sabe o que é dentro do futebol E tem várias mudanças, variações de jogo, de formação durante a partida Então estou tentando aproveitar bastante essa pré-temporada Com certeza vocês querem um 2023 bem diferente do 2022 Começando já pela disputa da pré-copa do Nordeste De repente um título pernambucano E claro, no final do ano o acesso da Série D para a Série C O que o torcedor do Santa Cruz, que marcou tanto a presença Especialmente na reta final da Série D, pode esperar de vocês para essa temporada Então, infelizmente não conseguiu o nosso objetivo na temporada Que era a subida de série Então foi um choque bastante para a gente Não só para os jogadores, mas até para o torcedor mesmo Depois das festas maravilhosas que eles fizeram aqui nos nossos jogos Então foi bastante difícil assimilar tudo isso E a gente vem com o pensamento que o maior objetivo é subir Só que antes disso tem o campeonato pernambucano, a pré-copa do Nordeste Que é um objetivo muito bom para a gente Alcançar essa subida para a Copa do Nordeste Então a gente está se preparando bem Vamos chegar firme em todos os campeonatos para ser campeão Não só participante, porque o Santa Cruz tem que chegar para ser campeão Então, de estar com boas expectativas para ser uma temporada muito, muito, muito boa Para o Santa Cruz E o torcedor pode esperar um grupo muito bom Muito forte, muito unido também A gente está crescendo nessa união até começar agora E pode esperar que esse ano vamos fazer grandes coisas nesse clube aqui A gente está crescendo nessa união até começar do Nordeste